Olá, hoje é um dia muito especial para todos nós. Estamos comemorando dois anos do JPTV. Como uma novidade, a partir de hoje vamos apresentar o telejornal em nossos novos estúdios com essa vista da cidade de Tóquio. Casa nova, mas com o mesmo compromisso de levar informação aos brasileiros no Japão. Agora sim, nós vamos falar dessa festa que reuniu milhares de brasileiros neste fim de semana no Parque Yoyoke em Tóquio. Letras de uma canção que tem tudo a ver com quem deixou amigos, parentes, família no Brasil para atravessar o mundo. O brasileiro bem deste ano foi mesmo para matar as saudades. Os remédios, praticamente, se a gente estivesse no Brasil. A gente tem que aproveitar porque isso aqui é um movimento de confraternização, a gente tem que se unir com japoneses. A gente espera um ano para ir para cá. A maior pesca brasileira na Ásia atrai todos os anos uma grande quantidade de japoneses. O problema é que eles estão tão abrasileirados que só descobrimos na hora da entrevista. Brasileiros que ia estar aberto. Entre os brasileiros, pessoas de todas as partes do Japão. E todos afinadíssimos para a principal atração do evento. Qual que é o dois passos do paraíso? Dois passos do paraíso. É um pequenininho, desbolinha, amarelinha, sou pequenininho. Volva a pia, Naná Maria. Outra qualidade do festival é que ele tem o poder de unir duas culturas muito diferentes. Uma completa a outra. Os japoneses ensinaram a ordem. E nós, a alegria e a sensualidade contagiante do samba. E como não se contagiar com esse batuque? Por onde passava, o grupo barravento atraiu uma multidão de gente. E o Brasil pode oferecer muito mais ainda aos japoneses. Quem disse que a capoeira é coisa de brasileiros? Aqui os japoneses são a lição. Samba, capoeira, o intercâmbio continua no palco com a música. No palco também, os artistas da comunidade. Eu estava na expectativa, assim, né? Meu Deus, quer que será a música que me espera, mas Deus sempre tem alguma coisa boa guardada para a gente que acredita nos nossos sonhos, né? Eu acredito no meu e estou indo até o fim. Esse foi domingo. Qual a música nova, ganhador do mais famoso concurso de karaokê do Japão. Esse foi sábado. O Brasil, com a vocalista Nerô e sua voz forte e marcante. Lindo, bárbaro, lindo, descritivo, emocionante. Muito obrigado pela oportunidade. Campos Novos e Paulista comemoraram a ajuda de Santo Antônio. A gente veio para cá debaixo de uma chuva tremenda, né? Então, de Ramamatsu até aqui, aí chegamos aqui, a gente ainda achou que ia chover e de repente Deus ajudou. O cara lá de cima ajudou, né? É bem engraçado. Chovia 100 metros, parava 100 metros de chover. Chovia mais 100, parava mais 100 metros. E tem gente que ainda acha que Deus não é brasileiro. Deus é brasileiro. Foi um sonho que daqui a pouco vai se realizar ainda. Não foi ainda, né? Mas o coração já está batendo a mil aqui. Até agora a pouco estava bem tranquilo, estava meio levando para o lado assim, fazendo de conta que não estava acontecendo. Mas a ficha está começando a cair, está batendo forte mesmo. Nick Scaldry era outra banda sertaneja que participava pela primeira vez do evento. Todos os anos, esse evento reúne milhares de pessoas que vêm aqui compartilhar a alegria e o calor do Brasil. Mas este foi diferente. As pessoas que estiveram aqui não ficaram com medo da chuva, do tufão. Elas queriam ficar, como diz a música, mais perto do paraíso. Estou com dois passos Do paraíso A gente se comportar Estou com dois passos E o paraíso estava logo ali O paraíso Parado no Japão Nenhuma alma vive A banda Blitz, que marcou toda uma geração nos anos 80, teve a magia de transportar toda essa multidão a um lugar distante, único, eterno. Cadê? 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 É da minha época Nenazã É... Konnichiwa Okite 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 Okite, menina Correta, menina A banda dividiu o palco com a apresentadora Ana Maria Braga. Você sabe o que mais me emocionou? Eu sinto muito a energia das pessoas. E eu senti como se eu fosse abraçada pelo carinho, pelos olhares das crianças, das mulheres, das mulheres lutadoras brasileiras que estão aqui. Os homens, com aquele olhar de esperança, com tudo isso que eu falei não é que dá a boca para fora, não. É porque eu acredito nisso. Eu acho que precisa ter muita coragem para poder enfrentar o desprezível. Ana Maria se sensibilizou com os fãs que ficaram atrás do palco e nem assistiram ao show só para ver ela. Já essa multidão não tinha quem tirasse eles da frente do palco. Sucessos com o óculos. Olha o Kikiu. Pequeno de bolinha amarelinha. Você não soube me amar com acompanhado sem coro. Diz, diz, Japão. Hoje eu acordei muito emocionado com a honra e o privilégio de tocar aqui. No final, Evandro Mestica se emocionou ao deixar sua mensagem. Dedica-se a canção aos que perderam amigos, parentes e também aos voluntários que ajudaram a atravessar esses momentos de turbulência. E aos que estão longe de casa e continuam acreditando nos seus sonhos. Emoção que contagiou a todos e já deixou saudades da festa. Você levou todo mundo aqui a dois passos do paraíso. Poxa, então eu fiquei a um passo, a um milímetro do paraíso. Foi emocionante, foi histórico, assim, saber do carinho que as pessoas têm com músicas de 30 anos atrás. E receber essa vibração de amor foi sensacional. Estou, assim, levitando emocionado e iluminado. É a primeira vez, Evandro, que você está no Japão? É a primeira vez que eu estou no Japão. Como eu falei lá, deixei meu coração aqui no Yoyogi Parque e quero voltar para buscar ele. Ana Maria Bras! Depois disso, só falta concluir. O Parque e o Yoyogi ganhou o coração de Evandro e de milhares de pessoas que participaram dessa festa brasileira. Com certeza, uma festa inesquecível. Mas não foi só emoção e alegria. O fim de semana no Parque e o Yoyogi mostrou que os brasileiros são muito solidários, principalmente com aqueles que mais precisam de ajuda. E aí E aí